As Glórias de Tula-se-Devi Trechos de aulas de Srila Parangurudeva Sri Shirmat Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Tiradas da Puryu Bhakti www.puryu bhakti.com Krishna sente-se endividado com vrinda sempre Tamanho ao serviço por ela prestado Portanto, se qualquer pessoa oferece Tula-se para Krishna Ele fica tímido e pensa Agora essa pessoa me comprou, sou dela Você também pode fazer o teste e verificar se isso é mesmo verdade Regue a Tula-se e entregue suas folhas aos pés de lotos de Krishna E em tudo o que for oferecer a Deus Coloque folhas de Tula-se sobre cada preparação Ele certamente aceitará e ficará feliz Assim Krishna tentará satisfazer o devoto Que age desta forma Krishna dirá O que você quer? O que posso fazer por você? Portanto, todos vocês devem adorar Tula-se Diariamente, oferecendo-lhe água e lamparina Degui Além de circumbulá-la quatro vezes Cantando o Tula-se-árati Quem quiser amar e servir o casal divino Radha Krishna deve adorar Tula-se Assim, com muita facilidade Serão beneficiados Koala-lampur em fevereiro do ano 2000 Nós não conseguimos ver Vrinda Devi Pois ela é transcendental Mas mesmo assim ela veio a esse mundo na forma de Tula-se-Devi Você deve saber que elas são a mesma Nós a vemos na forma de uma planta Mas ela não é uma planta Ela pode curar todas as nossas doenças e problemas E por ser muito misericordiosa Pode nos qualificar para servirmos Shishri Radha Krishna Se você quer Bhakti Serviço Devocional Puro Tente compreender Se quer servir a Krishna Primeiramente ore para servir a Tula-se Se deseja uma boa e bela esposa Ou marido Você também pode conseguir isso Pela misericórdia de Tula-se Mas se o que você quer é Krishna prema Então, simplesmente arregue Mas não ponha muita água Que assim ela se afogará Risos Tente servi-la Em Los Angeles Em junho de 1998 Há tantos tipos de adoração a Krishna Mas as glórias da adoração a Tula-se São as maiores de todas Ji Krishna fica tão satisfeito Com qualquer um que lhe ofereça Uma folha de Tula-se E água do Ganges Que ele se torna submisso a esta pessoa Em janeiro de 2007 O Pranam Mantra é Om Vrinda e Tula-se-deve Priya e Keshavati Ofereço repetidas reverências da Vrinda Jema Tula-se-se-deve Jema-te-tula-se-deve Que é muito querida do Senhor Keshavar Ó Deusa que concede o Senhor Keshavar E possui a verdade mais elevado E possui a verdade mais elevada A Starsha Tula-se-tula-se-deve o Senhor Keshavar Traz vida para todos os devotos buttos E a Mãe do Universo E aquela que concede Krishna Pranam Atenção para os cuidados especiais com a Tula-se Não utilize química natura-se. Uma mistura de água e óleo de mim basta. Regar e colher as folhas pela manhã, somente para oferecer ao Senhor. Usar os dedos da mão direita. Colocar uma folha sobre cada preparação, se possível. Assim que houver quatro pares de folhas, as folhas de tula se brotam sempre aos pares, podar este quarto par, o mais tenro, que será oferecido. Isso dá força à planta. Oferecer as folhas mais jovens, pequenas e tenras. Evitar folhas grandes e já endurecidas. Não esquentar as folhas de tula-se. Para aquecer a prachada já oferecida, retire as folhas e somente depois esquente. Não pise na sombra de tula-se, deve. Mulheres em seu período menstrual não devem servir tula-se, nem mesmo circumbulá-la. Circumbulá-la sempre no sentido horário, quatro vezes no mínimo e sem sapatos. Tula-se suporta o frio, mas necessita de luz. No mínimo, quatro horas diárias de luz direta. Se necessário, use lâmpadas fluorescentes. Estas informações foram retiradas da revista J. Gurudev. Incentive novas revistas e publicações fazendo uma assinatura, colocando um anúncio ou sugestões, entrando em contato com sitegurudevbr.com Descrições com telefones e contatos e e-mails são acessíveis na descrição desse vídeo no YouTube e na descrição do SoundCloud. Glorie premanande, hari haribo.